No céu de Alagoas uma luz se acendeu Pra mostrar com brilho forte um novo dia amanheceu Ilumina minha gente, o nosso sonho renasceu É tempo de mudar pra ser feliz Deixa falar quem sabe ouvir É hora de Alagoas se unir Trazer a paz e tornar, tornar a sorrir Juventude com experiência e firmeza com tranquilidade O povo não quer esperar, o povo quer o futuro já Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Um sorriso verdadeiro que desperta a confiança Onde vejo competência e desponta a liderança Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é a mudança que a gente quer Juventude com experiência, firmeza com tranquilidade O povo não quer esperar, o povo quer o futuro já Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Um sorriso verdadeiro que desperta confiança Onde vejo competência e desponta a liderança Que tá junto com seu povo pra mudar com segurança Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer No céu de alagoas uma luz se acendeu Pra mostrar com brilho forte um novo dia amanheceu Ilumina a minha gente, o nosso sonho renasceu É tempo de mudar pra ser feliz, deixa falar quem sabe ouvir É hora de alagoas se unir, trazer a paz e tornar, tornar a sorrir Juventude com experiência, firmeza com tranquilidade O povo não quer esperar, o povo quer o futuro já Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Um sorriso verdadeiro que desperta confiança Onde vejo competência e desponta a liderança Que tá junto com seu povo pra mudar com segurança Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a lagoas no coração